Tá bem? O que faz aí, ó? É a melhor cabeça. É nada. É nada, por dia de todo. Tinha o maior conceito bom comigo, agora deixou de ter. É o maior conceito do seu bacalhau. Eu já, eu já dissalguei o bacalhau pra vocês, né? Na quarta-feira nós sapecamos três. Agora, amanhã é só por passar e comer. É nada, amanhã é só por passar e comer.